Na minha conta de luz, está lá discriminado. Esse mês que passou, quase 180 reais de perda. Perda significa que eu estou pagando a energia daquelas pessoas que não estão pagando. Eu estou pagando por quem não paga. Quer dizer, é justo que eu pague e a empresa não tenha nenhum prejuízo? Eu não estou, volta a dizer, não estou defendendo a empresa. Eu não estou aqui me questionando, a minha questão não é, eu estou jogando essa questão para a gente refletir. E trazer um pouco dessa questão da situação, por exemplo, do Amazonas. Porque eu trabalhei e trabalhei com isso. Você disse que só a população pede, mas não, a empresa pede também. Porque uma parte, apenas uma parte da perda que é reconhecida. Não é toda não. Para você ter uma ideia, a época que eu trabalhei, não vou falar desse momento atual, porque não sei realmente. Mas vamos dizer que lá atrás a empresa tinha algo em torno de 40% de perdas. A Anel reconhecia 22%. Os outros 18%, 40 menos 22, 18, ia para o prejuízo da empresa sim. Ela ficava no prejuízo. Então, 22 seria aquilo que você comentou, acho que é 180, que você falou há pouco, né? 180 estaria reconhecido. E os outros 18%, que daria nessa proporção, sei lá, algo em torno de 150 reais, não estaria. É prejuízo da empresa. E aí, por isso, as empresas, todas as áreas constitucionais, fazem as ações de combate à irregularidade. Perdas técnicas ou perdas operacionais. E aí, por isso, as empresas como foréis.